Nós temos um grande problema permeando a nossa sociedade num todo. O descredenciamento, a perda da credibilidade. Isso é algo que não vem de hoje, já há algum tempo. Nós ouvimos e vemos a desconstrução da credibilidade de diversas instituições. Hoje, quando nós olhamos para a instituição política partidária, nós olhamos com um descrédito imenso. E alguns de nós chegamos ao extremo de dizer que não há sequer um político honesto. Sabemos que isso não é verdade. Provavelmente, ainda existem muitos. Mas, nós não sabemos onde eles estão. Hoje, quando olhamos, por exemplo, para a nossa instituição, que tem por missão guardar a nossa sociedade, ou seja, a nossa polícia, seja na esfera militar, civil ou federal, Nós temos, basicamente, níveis diferentes de comprometimento. Quando olhamos hoje para a polícia militar, praticamente, ela está totalmente descredenciada. Se nós olharmos para a polícia civil, talvez olhemos com melhores olhos. Se nós olharmos para a polícia federal, talvez isso melhoraria. Inúmeras instituições ou estruturas, por exemplo, de profissionais liberais, hoje, seja pedreiro, eletricista, encanador, funileiro e outras coisas. Nós estamos vivendo um ambiente de perda de credibilidade. Onde, basicamente, ninguém mais tem crédito. Nós estamos vivendo, num ambiente religioso, a perda da credibilidade dos líderes. A cada dia que passa, tem envolvimentos, histórias, homicídios, falcatruas, adultérios, divórcios. E existe um propósito. Discredenciar. E, quando isso é feito num ambiente religioso, ainda é, é mais prejudicial. Então, olhar hoje para a nossa sociedade e procurar cristãos verdadeiros, já é um problema, para muitos. Muitos opositores, a fé que professamos, utilizam o comportamento de cristãos, ou de crentes, para justificar a sua distância da igreja, do ambiente religioso. É muito importante nós entendermos isso, porque é contra isso que nós estamos lutando. Basta uma pandemia, que, na verdade, é global, mas, por exemplo, basta um ambiente chuvoso e algumas outras situações, para que pessoas já enfrentem e sejam vencidas pelas dificuldades. Pautado nisso, no domingo, eu falei sobre diminuir os erros e buscar a santidade. Eu falei sobre ser santo, entrar num processo de santificação. Eu mostrei que aquele que peca é escravo do pecado. E, para você diminuir seus pecados, você vai precisar mudar de senhor. O pecado não pode mais ser seu dono. E, para você trocar de senhor, alguém precisa te comprar, porque o escravo não pode libertar a si mesmo. Então, Cristo vai à cruz e derrama seu sangue, para nos comprar do pecado e nos fazer verdadeiramente livres, onde temos a opção de servi-lo ou não. Enquanto estávamos presos no pecado, o pecado nos obrigava a cumprir os seus desejos. Mas, agora que pertencemos a Cristo, nós temos a opção, pois Cristo não nos obriga a vivermos uma vida de santidade. Foi mais ou menos isso que eu mostrei. Mostrei porque erramos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas, hoje, eu quero falar sobre dois probleminhas muito sérios, que a maioria de nós enfrentamos na hora de sermos cristãos, de verdade, o medo e a vergonha. São dois grandes opositores à nossa fé. Todas as vezes que nós somos expostos ao perigo, todas as vezes que temos a sensação que podemos perder alguma coisa, que se expressamos a nossa opinião num ambiente corporativo, onde nós vamos expor a nossa fé, podemos perder o emprego, podemos perder a possibilidade de ascensão, de crescimento. Podemos ser interpretados como pessoas que não sabem viver de forma coletiva, em alguns ambientes, mas não no nosso país, ainda, até mesmo a possibilidade de perder a sua própria vida. Eu tenho vídeo no meu celular de duas mulheres indo com seus filhos, crianças que não tinham mais de três ou quatro anos, escoltadas por homens armados, e eles matam a mulher e as crianças a tiro. Se você tem coragem de ver, depois eu posso recuperar o vídeo para te mostrar. É que eu não posso passar no telão. Mas para dizer a você, que em muitas situações, o medo é algo muito real para muitas pessoas. Chegou ao Brasil, agora, um missionário que nós ajudamos, e ele provavelmente ainda vai passar aqui antes do final do ano, antes do ano virar, e vai mostrar um pouco do que tem acontecido, do que tem visto. E às vezes, expor a sua opinião numa sala de aula, pode fazer com que você seja perseguido por um professor, Então, o medo, muitas vezes, de expor um posicionamento cristão verdadeiro, ainda é um dos grandes desafios. Nós temos, em alguns outros ambientes, a vergonha, para não ser feito motivo de chacota, para que não façam brincadeirinhas, para que não te exponha. Muitas vezes, você opta a não dizer na escola, a não dizer no meio dos seus amigos, a esconder de algumas pessoas, porque você se envergonha. É um grande desafio. O ambiente que nós estamos vivendo, é cada vez mais desafiador. Por muitas vezes, nós nos sentimos como Elias, e é só isso que eu quero conversar com vocês, em poucos minutos, mas eu preciso ler, três versículos, narrados por um dos maiores profetas, do Velho Testamento. Um homem extremamente corajoso, um homem que viveu coisas extraordinárias, ao lado de Deus. Mas eu preciso que você leia, coloque para mim, primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso 22, capítulo 18, verso 22, primeiro livro dos reis, Então, disse Elias ao povo, só eu fiquei, por profeta do Senhor, e os profetas de Baal, são, quatrocentos, e cinquenta homens. Capítulo 19, verso 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, e mataram os profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam, a minha vida, para me tirarem. Ainda no capítulo 19, no verso 14, e ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas, a espada, só eu, fiquei, e buscam, minha vida, para me atirarem. Feche seus olhos, neste momento. Senhor nosso Deus, e Pai, em nome de Jesus, queremos, continuar ouvindo, a tua voz, e fala conosco, Senhor, que teu Espírito, tenha liberdade, de agir, que todo medo, ó Pai, porque o verdadeiro amor, lança fora, todo medo, que toda vergonha, que tudo aquilo, que não provém de ti, ó Pai, saia do nosso coração, e que a coragem, que a segurança, que vem, das tuas mãos poderosas, tomem a nossa vida, tomem o nosso posicionamento, em nome, de Jesus, amém, glória a Deus, amém, isso, para você entender, o que está acontecendo, ainda no capítulo, 19, no verso 18, olha só, o que Deus vai falar, também eu fiz ficar, em Israel, sete mil, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca, que não, o beijou, preste atenção, porque, o que está acontecendo, com esse profeta, não é muito diferente, do que acontece, conosco, do que nós, sentimos, em muitos momentos, da nossa caminhada cristã, nos diversos lugares, que compõem, o nosso estilo, de vida social, nós estamos olhando, Elias, o profeta, por três vezes, isso ainda é mencionado, lá no novo testamento, em Romanos, mas, por três vezes, aqui, ele está, falando, sobre solidão, falando, sobre um estilo, de vida, onde ele, se sente só, onde tem, poucas pessoas, para, oferecerem apoio, umas, às outras, Elias, está, se queixando, de que o ambiente, que ele está, inserido, é um ambiente, tão contaminado, é um ambiente, tão inapropriado, porque, como alguém, se sente só, no meio, de um povo, que Deus, formou, esse cara, não está na Babilônia, não está na Síria, não está na Pérsia, não está na Grécia, ele não está em Roma, esse camarada, ele está em Samaria, é importante, nós entendermos isso, esse é o território, do povo de Deus, esse é o povo, cujo qual, Deus entrou, com uma mão forte, no Egito, para tirar, essa, é uma geração, mais à frente, daquela que viu, os milagres, que entrou, em Canaã, então, esse camarada, poderia se sentir, sozinho, em qualquer ambiente, mas não nesse, esse indivíduo, está dizendo, eu fiquei só, num ambiente, onde, só Baal, tem 450 profetas, a Zena, tem mais 400, metade, desse governo, é pagão, o rei, acabe, é casado, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonios, o que nós, estamos olhando, é um ambiente, totalmente hostil, inóspito, inadequado, que tem, por propósito, acovardar, as pessoas, matarem, os profetas, e aqui, matarem, no sentido, literal, hoje, o propósito, também, é matar, destruir, a nossa fé, a certeza, da vitória, que Deus, nos promete, o que eu quero expor, para vocês, hoje, é que ser um cristão, de verdade, nunca foi fácil, para ninguém, e não vai ser, para mim, e para você, que as coisas, vão, facilitarem, ou vão ser, infacilitadas, nós vamos, precisar, de postura, e de posicionamentos, porque, muitas vezes, você vai olhar, para a sua casa, e vai se sentir, sozinho, por muitas vezes, você vai olhar, na sua família, e você vai se sentir, só, no seu casamento, você lutando, sozinha, pelos seus filhos, você luta, sozinha, por sua vida, profissional, você luta, sozinha, você está, recheado, de pessoas, rodeado, de pessoas, perto, de você, mas, que não, não estão, comprometidas, com o mesmo propósito, e pior, você vem, para uma igreja, um ambiente, onde você, esperaria, que todos, que estivessem aqui, estivessem, intencionados, em se relacionar, com Deus, de verdade, e você, começa a descobrir, que não é bem assim, que tem joio, no meio do trigo, que tem cabrito, no meio das ovelhas, porque não é fácil, mas, nós precisamos, pegar exemplos, porque Elias disse, eu fiquei só, três vezes, mas, no verso 18, Deus falou assim, Elias, deixa eu falar, o que é para você, eu, conservei, sete mil, o cara estava achando, que era a última bolacha, do pacote, e Deus, está dizendo para ele, sete mil, eu separei, que não dobraram os joelhos, nem beijaram, a Baal, eu quero te dar a notícia, por mais difícil que seja, e por mais solitário, que pareça, você não está sozinho, tem muita gente, que está levando Deus a sério, tem muita gente, que ainda está na igreja, levando Deus, a sério, o que você precisa, é ser em todos os ambientes, onde estiver, um pouco mais, criterioso e seletivo, para observar, um pouco mais de perto, as pessoas, porque se você, não fizer assim, inevitavelmente, já já, você vai, descredenciar a igreja, é você, que vai tirar, a credencial da igreja, por isso, que muitas pessoas, hoje, optam por ser cristãs, dentro da sua própria, casa, eu não preciso, estar na igreja, mas por que cara, se a igreja, é um ambiente, tão legal, mas não foi legal, para mim, minhas experiências, foram ruins, então eu preciso, mostrar a você, rapidinho, histórias, facílimas, exemplos, simples, fáceis de entender, eu não vou nem mais, mexer no texto, ou nos textos, para ganharmos, tempo, mas preste atenção, a terra está corrompida, o comportamento, das pessoas, são totalmente, contrário, aos princípios de Deus, mas naquele ambiente, onde Deus, está intencionado, em destruir tudo, ele acha um homem, Noé, achou graça, aos olhos de Deus, Deus olhou, para aquele homem, mas, numa sociedade, pois é, naquela sociedade, Deus achou, um camarada, que estava disposto, a levá-lo a, sério, e Deus, através, essa é a grande questão, através daquele indivíduo, Deus vai montar, uma estrutura, com quanto? Vamos lá, Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé, e suas três esposas, três filhos, três noras, e o casal, Deus, vai mudar, a história, com oito pessoas, mas, preste atenção, que tipo de pessoas, eram essas? Que tipo de envolvimento, elas eram capazes, de obter, de se dedicar? Sabe qual é o grande desafio, hoje? Nós temos medo, porque convivemos, com pessoas erradas, nós temos vergonha, porque convivemos, em ambientes errados, muitas vezes, se você estiver, num ambiente, que não é para você estar, ou você vai se comportar, como as pessoas, que estão lá, para agradá-las, ou você vai ficar lá, com um comportamento, totalmente oposto, um peixe, fora d'água, esses dias, um grande amigo meu, fez aniversário, e eu não podia, deixar de ir, e eu não podia, chegar, no começo, ia ser um almoço, eu não podia, ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá, por volta, de três, quatro horas da tarde, cheguei em casa, de viagem, tomei um banho, e fui, no compromisso, no aniversário, do meu amigo, não podia deixar de ir, o cara é meu amigão, quando eu, cheguei com o carro, no sítio, a música, já dizia, mais ou menos, o que estava acontecendo, no ameage, a música, já falava para mim, Cláudio, o que é, que tu, está fazendo, aqui, eu falei, e eu respondi, para mim mesmo, eu vim, dar um abraço, no meu amigo, menino, eu cheguei, ó, até o cachorro, estava bêbado, a mulher bêbada, os homens bêbados, tudo bêbado, tudo bêbado, 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 eu olhei, e perguntei, de novo para mim, Cláudio, aí, vem a turma, da foto, aí, é que é maneiro, te diriam, uma foto aí, comigo, aí, eu, 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 pelo menos, uns três, desses cinquenta, jogou cerveja em mim, entendeu, aí, tinha uma dona, meio bagunçada, olhando para mim, esquisito, querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu dei um abraço ao meu amigo, e ele estava tão bêbado, que eu acho que ele nem sabe, que eu fui, talvez vai descobrir, se existe isso, aí, eu cumprimentei, dei um abraço, comi um pedaço de carne, fez aquela, fiquei uns, trinta, quarenta minutos, onde a maior parte, foi de foto, e aí, eu pergunto, quantas pessoas, viram aquelas fotos, e devia perguntar, o que é, que o pastor Cláudio, estava fazendo, num ambiente desse, sabe porquê, que as vezes, nós, não conseguimos, ser santo, profeta Isaías, capítulo 5 a 6, certo, no ano em que morreu, o rei Uzias, eu vi o senhor, assentado sobre um alto, e sublime trono, a ola do seu manto, enchia todo o templo, os serafins, estavam acima dele, cada um deles, tinham seis asas, com duas, cobriu seu rosto, com duas, cobriu seus pés, e com duas, voava, e clamava, o santo, o santo, o santo, é o senhor dos exércitos, toda a terra, está cheia da sua glória, então, os umbrais das portas, se estremeceram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porquê? Porque habito no meio, de um povo de impuros lábios, ele disse, eu me tornei alguém, de lábios impuros, porque comecei a conviver, com gente, que não deveria, conviver, mas as vezes, para sermos agradáveis, sim, as vezes, para sermos, politicamente corretos, esses dias, um cara falou assim, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, já falei isso aqui, ó, pastor, vai ter uma festa lá em casa, e eu tenho um montão de parentes assim, que não é cristão, pastor, até gosta muito do senhor, e aí, pastor, se não tiver um, uma manguaça, eles não vão, entendeu? São gente boa, mas bebe, e eu estou querendo assim, fazer uma festa, e olha só, pastor, eu queria que o senhor me autorizasse, até onze horas, ninguém bebe nada, depois de onze, lá no cantinho, preparei lá, uma caixa de cerveja, só uma, pastor, é só quatro pessoas, que bebe, o que o senhor acha? Eu falei, fantástico, fantástico, genial, certo? o senhor botou num cantinho, a caixa de cerveja, seus parentes vão lá, a gente boa, depois de tal hora, certo, você vai respeitar, eles vão beber, ele falou, o senhor achou? Eu falei, achei legal, só queria fazer uma pergunta para o senhor, quando o senhor vai na festa, na casa deles, quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida, para homenagear você? Ele falou assim, homenagear? Eu falei, é, porque você vai botar lá, para recebê-los, então, eu quero saber, de que hora, que hora, quando você vai na festa, na casa deles, ele diz assim, não vão beber de oito da noite, até dez da noite, só porque, fulano vem, ele olhou para mim, e falou assim, o pastor, eu não me homenageei nada não, eu quero é que dane-se, eu não vou botar é nada, nunca me homenagearam, porque que eu vou homenagear esse? Se quiser ir, vai, se não quiser, acabei com a festa, sabe o que falta, muitas vezes em nós? Nós temos medo, de nos posicionar, querido, você está se posicionando, a favor de quem? da palavra de Deus, você está entendendo? Quem vai, garantir esse negócio, é Deus, você só tem que entender, que não vai ter, muita gente, é pouca gente, pare de querer, ser ovacionado, por uma multidão, porque não vai rolar, querido, o mundo já, no, maligno, entendeu? Então, se você vai agir certo, não espere bandeiras, não, 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 o negócio que vem, é perseguição, então é pouca gente, preste atenção, olha como é que, as coisas funcionam, a Síria, invade Israel, e pega, uma garota, quantas garotas? Uma, não podia levar, uma menina, uma, e leva para a casa de Namã, e na casa de Namã, a menina está sozinha, sozinha, não tinha amiguinha, para orar com ela, não tinha ninguém, para ler a Torá, com ela, não tinha, lá era pagão, era rimon, você está entendendo, que governava, que governava, ela trabalhava, ela trabalhava, naquela casa, e naquela casa, sozinha, sozinha, ela resolveu, se posicionar, com Deus, e Deus fez um milagre, naquela casa, curando, o seu Senhor, mas ela estava sozinha, quantos de nós, reclamamos, estamos sozinhos, no trabalho, lá não sei o que, e lá é aquilo, não sei o que, minha chefe é a bruxa, o meu chefe, é o chefe, não sei, qual o problema, querido? O nosso Deus, é maior do que tudo isso, só está precisando, de um posicionamento, nosso, porque onde, nós chegamos com Deus, o negócio, toma um vulto, de fé, é assim que funciona, mas nós precisamos, ter coragem, e entendemos, que um cristão, verdadeiro, ele não precisa, estar na igreja, e no meio de crente, para ser cristão, o texto diz, que Deus olha, para o ambiente, onde Noé está inserido, e o negócio estava difícil, mas ele achou, alguém, naquele ambiente, corrompido, que resolveu viver, uma menina, é levada, cativa, para, Síria, e faz todo o movimento, você pega, alguns meninos, em particular, são levados, para a Babilônia, pouca gente, basicamente, quatro, não se dobraram, diante da estátua, inúmeras vezes, nós podemos, imaginar, que, muito mais, do que quatro rapazes, são levados, dali, para cativeiro, o que indica, provavelmente, que os outros, dobraram o seu joelho, adoraram, mas, aqueles rapazes, resolveram, se posicionar, todas as vezes, quer, no Egito, quer, na Babilônia, quer, na Pérsia, quer, em Roma, já lá no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas, que resolveram, assumir uma postura, e manter um estilo de vida, de integridade, que fazia com que Deus, se manifestasse, no meio daquela história, e mostrasse, para todos, quem Deus era, na vida de pessoas simples, o que nós precisamos, é entender, que Deus, não muda, nele, não há sombra, de variação, ele não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, o que está acontecendo, não é que Deus, não age, é que nossas ações, não viabilizam, o milagre, que precisa acontecer, está na hora de nós, assumirmos, um compromisso, com Deus, uma postura, que diga, que estilo vai ser, meu casamento, que estilo, perdão, como vai ser, meus negócios, como é que a minha, caminhada de fé, ninguém é bobo gente, ninguém é bobo, todo mundo sabe, como funcionam as coisas, vocês estão aqui, caminhando comigo, mas está todo mundo, de olho em mim, nas pessoas, que sobem aqui, muitas vezes, eu sofro, pelo mau comportamento, de pessoas, que sobem aqui, mas que não tratam bem, suas esposas, que vivem debaixo, de uma hipocrisia, de que não pagam os outros, e que não vivem assim, não vivem assim, e pessoas que caminham conosco, porque está todo mundo, de olho na gente, se você pensa, que envergonhar a igreja, é o pior, não, é envergonhar o Senhor, está na hora de nós, sermos crentes, de verdade, de nos posicionarmos, para mudar a história, da nossa nação, para mudar a história, da igreja, nós estamos precisando, viver isso, ah pastor, mas, é um ambiente, desafiador, com poucas pessoas, sim, isso é uma grande verdade, mas é possível, e o que que isso, pode fazer, na minha e na sua vida, criar um ambiente, extraordinário, de milagres, de resultados, extraordinários, e não tem nenhum problema, com pessoas que vem, em busca de, é, soluções, materiais, para a sua vida, não, nosso Deus é misericordioso, Ele é dono do ouro e da prata, Ele abre portas, onde portas, não existem, Ele abre janelas dos céus, Ele é um Deus provedor, é o Jirê, Ele é o Rafá, Ele cura, Ele é o Deus de paz, e tudo isso, é verdade, mas a minha pergunta, a pergunta que tem permeado, a minha mente, é, se Jó, que era um cara igual a mim, que é igual a mim, ninguém vai dizer, que Jó era melhor que eu, não tem essa irmão, entendeu? Ninguém, se você acha, que Abraão, tinha alguma coisa, melhor que você, você está enganado, se você acha, que Elias, que Moisés, que Pedro, que Paulo, não, era gente, igual, a gente, igualzinho, não tinha nada de diferente, e por que é, que essas pessoas, viveram tudo isso? Por que é? Por causa do estilo de vida, que resolveram viver com Deus, é só isso, sabe qual é o grande desafio? É que nós lemos um livro, e temos inúmeras experiências, as alheias, neste livro, mas quando chega o momento, de transportar, essa história, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha igreja, para a minha vida, para o controle emocional, que eu preciso ter, aí parece, que tem algum problema, porque parece, que isso é uma história, é uma ficção, é uma brincadeirinha, que eu venho para a igreja, para ouvir, essas historinhas, e que são muito agradáveis, quando fala, sobre derrubar gigante, sobre fornalhas, sobre vitórias, sobre campeões, mas a maior batalha, que nós temos, é contra o, pecado, a maior batalha, que nós temos, é, para alcançar a santidade, aí você olha para um adolescente, não tem força, você olha para um jovem, não tem força, ou é medo, ou é vergonha, aí você olha para um casal, ou é medo, ou é vergonha, aí você olha para alguém na faculdade, ou é medo, ou é vergonha, vai numa festa, é medo, ou é vergonha, vai fazer um negócio, sempre as pessoas, estão acuadas, medo ou vergonha, estão impossibilitando, essas pessoas, de viverem, o extraordinário com Deus, nós precisamos hoje, assumir um compromisso, e sabe qual é o maior desafio, do meu ministério, é que eu estou saindo daqui, para pregar as palavras, que eu estou pregando aqui, e ninguém quer mais me ouvir, eu tenho provado isso, em alguns lugares, por onde eu tenho passado, foi só eu parar, de ser engraçadinho, de contar uma historinha, engraçado, e eu já virei um cara chato, e eu falei isso com Deus, falei, Senhor, estou afim de, botar o povo para cima, contar uma historinha, e não está rolando mais, você sabe porquê, porque nós estamos em última hora, Jesus está voltando, e antes da gente ir embora, Ele está querendo nos dar, uma oportunidade, de vivermos o extraordinário, você tem que sair daqui querido, para pegar seu casamento, e botar ele assim, mas pensa naquele casamento, que sua mulher vai olhar para você, e vai falar assim, caraca, menino, o que foi, você nasceu de novo, que homem é você, que isso, vou botar até mais três alianças, é seu marido olhar para a senhora, e dizer, pastor, Jesus está voltando mesmo, a mulher está, o cara parou de brigar, a mulher está doce, doce, que eu estou até estranhando, pastor, não sei se é eu que vou morrer, ou ela, olhar para seus filhos, desigentes, que menino inteligente, obediente, limpinho, que menino educado, bem mandado, que sogra é essa, Jesus, onde estava essa mulher, que eu não vi, que mulher extraordinária, isso tinha que ser minha mãe, não era a mãe da minha mulher, pensa, as pessoas olharem, seu patrão, seu chefe, e dizer que, quem é você, de onde você veio, rapaz, chegando no horário, proativo, alta produtividade, mas sabe o que acontece, a gente chega, a pessoa olha, e diz assim, aí ó, chegou, seu pai chegou menino, a paz acabou, esses meninos estão aí, tá, por isso que está tudo bagunçado, desse jeito, sua mãe está aí, não está, pare para pensar, está na hora, de nós vivermos, um incrível, extraordinário, sei que tem pouca gente, esse montão de gente, que está aqui ouvindo, e até tem muito mais, talvez na internet, se é que não saíram, ou a maioria, quando me ouviram falar, porque o assunto, não é tão interessante, pergunto eu, dá para ser, cristão de verdade? a pergunta é essa, dá para ser? Dá para fugir do pecado? Dá para olhar e vai dizer, quem olhar para mim, vai ver Deus na minha, vida, você sabe o orgulho, que eu tenho desse negócio, eu estou chegando em casa, cansado, um camarada parou, abordou a minha mulher, lá em casa, quando eu estava chegando hoje, um caminhão, e o doido, para entrar em casa, minha mulher falou, quer falar com você, eu falei, quer entregar alguma coisa? não sei, quer falar contigo, aí eu abri o portão, oi, quase, estou cá, nossa, estou tão feliz, de ver o senhor, o cara quase chorou, dois homens, desceu do caminhão, para tirar foto comigo, me abraçou, falou da importância, das palavras, que a mulher dele ouviu, que ele ouviu, e ele foi embora, eu falei, senhor, que maneiro, e eu nem queria atender o moço, então, deixa eu falar uma coisa para você, certo, o que que falam, de você, quando você não está perto? não precisa falar não, hã? eu acho que, nós precisamos nos posicionar, cristãos de verdade, cristãos verdadeiros, eles têm medo, sim ou não? sim ou não? claro que tem, eles têm vergonha? sim ou não? sim, mas, eles têm que vencer o medo, e há, e mostrar quem é Deus, é isso que nós vamos ter, tem hora que tem que ter medo, esteta lá, diante de um problemão, e ela está com medo, porque a vida dela está em jogo, se ela aparece perante o rei, o rei, não recebê-la com o cetro, ela pode morrer, ela está amedrontada, mas é o povo de Deus, que está em risco, mas ela tem medo mesmo assim, então, seu tio é encoraja, e diz, quem sabe, não foi para este momento, que Deus colocou você, onde você está, ela então, se posicionou, e o milagre, aconteceu, Deus está esperando, só você entrar, dentro daquela casa sua, no meio daqueles amigos seus, e dizer, se continuar, mandando essas fotinhas no grupo, eu saio, não vou sair, não vou sair, de onde eu vou arrumar outro amigo? no inferno, lá tem, entendeu? assim o de amigo, ah, não vou, não vou, acabou, esse tipo de negócio, não vou fazer, ah, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou fazer, querido, é contrário aos meus princípios, é contrário aos meus valores, mas se eu não fizer, eu vou levar prejuízo, eu posso acontecer isso, acontecer aquilo, bom, se você vai viver com Deus, e acha, que para agradar a homens, você vai ter portas abertas, porque Deus não é capaz, de abrir portas, que homens, fecham, você não sabe quem é Deus, se você não é capaz, de entender, que uma mudança sua, obedecendo a Deus, pode pegar o coração, do teu filho, do teu marido, pode pegar aquela enfermidade, que tem matado tanta gente, e fazer com que o milagre, aconteça dentro da sua casa, você não sabe quem é Deus, está na hora, de tomarmos a responsabilidade, e mostrar para essas pessoas, porque a mídia, e essa estrutura, estão tentando, descredenciar, a igreja, estão querendo difamar, e muitas vezes, infelizmente, até com histórias, bem verdadeiras, mas nós precisamos, de um posicionamento, é isso, onde? na Babilônia, e não na igreja, ser crente na igreja, é moleza, difícil é ser crente lá, no batalhão, campeão, lá no meio das polícias, difícil, é ser crente, lá no seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, lá na aula de filosofia, lá onde você estuda, o desafio, é exatamente esse, porque aqui é mole, quero ver pegar você, isola você, e coloca você, como colocou a menina, na casa de um leproso, num ambiente totalmente hostil, e lá naquele ambiente, a menina resolveu viver com Deus, e o milagre aconteceu, e, eu tenho hábito de dizer isso, a lepra daquele cara, não pegou naquela garota, mas a fé daquela garota, pegou naquele cara, e mudou a vida dele, é isso que nós, agora não, se nós negociarmos, todo mundo vai saber, porque o diabo manda fazer, mas não guarda segredo, todo mundo vai saber, talvez você não vai ficar sabendo, que todo mundo sabe, porque o propósito dele, é te envergonhar, porque que o diabo, faz todo mundo saber, que você é de um jeito, mas ele permite, que você não tenha noção, do que as pessoas, sabem a seu respeito, porque se você descobrir, que todo mundo, já descobriu, que você é uma fraude, que você é fake, você corre o risco de, mudar, e é isso que ele não quer, por isso que grande parte das pessoas, fala quem somos, não para nós, mas para os outros, a igreja precisa, não de mais pregadores, a itinerância está acabando, pregadores itinerantes, eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás, você passava na Washington, Luiz, na Avenida Brasil, e era outdoor, espalhado por todos os lados, com congressos, expondo 4, 5, 10, 15 preletores, hoje a gente passa, e não tem mais, sabe porquê? Eu te falo, homens que saem do púlpito, e vão beber cachaça, e whisky, homens que saem do púlpito, e vão, para prostíbulos, homens que só sobem no púlpito, se receber ofertas, astronômicas, homens, que sobem em púlpito, e, tratam, as pessoas que o recebem, de qualquer maneira, homens que sobem, para dizer coisas, que eles não, vivem, fala de dinheiro, mas não oferta, nem dizima, homens que vão fazer turnês, pelo Brasil afora, de 20, 30, dias, e deixam suas esposas, pastor, tem tudo isso, tem, mas tem muita gente séria, comprometida com Deus, que sai do joelho, para o altar, que não cobra um real, para pregar, que trata todo mundo bem, que não é um, um profissional do púlpito, mas é, um, ministro, do evangelho, verdadeiro, mas pasmo em vocês, por causa desse grupo, o ministério, itinerante, e eu posso dizer para você, hoje não sou mais o, o primeiro, a nível de mais convites, mas já cheguei a receber, no auge, do meu, ministério, mais de 150 convites, por dia, para pregar, no Brasil, e fora do Brasil, abnei a caminho um pouco, e sabe do que eu estou falando, e sabe o que é isso? uma instituição, sendo discredenciada, por um grupo, é isso que nós estamos vivendo, e sabe o que é pior? Estão discredenciando Deus, do coração das pessoas, por causa do comportamento, de algumas pessoas, que se dobram, que negociam, que abrem concessão, o meu pedido a vocês aqui hoje, não de Deus, o meu, é de socorro, é de socorro, porque o que estamos precisando, são pessoas, que sejam enviadas, saiam daqui, agora, porque eu estou falando aqui, 300 pessoas, 400, talvez, mas se cada um de nós, saímos daqui, para mostrarmos, para as pessoas, que estão ao nosso redor, quem é o nosso Deus, esse jogo vai virar, esse jogo vai virar, e aí uma carta, ou melhor, um texto, escrito, e eu fecho, aqui, bem interessante, do profeta Malaquias, do capítulo 3, e o 10, nós usamos muito, para falar de oferta, mas eu gostaria, de lembrar os irmãos, que não tem problema nenhum, falar de oferta, nesse texto, mas é só lembrar, que esse texto, estava sendo direcionado, para os sacerdotes, e para a liderança, mas no final, desse texto, põe para mim aí, campeão, Malaquias, capítulo 3, verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, que farei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, que farei, serão para mim, particular tesouro, poupa-lo eis, como um homem, poupa o seu, ou o seu filho, que o, verso seguinte, então, vereis outra vez, a diferença, entre o justo, e o ímpio, entre o que serve, a Deus, e o que não serve, Deus não vai tolerar, e Ele pede, de mim e de você, uma mudança de postura, isso tem ardido, no meu coração, e pode ter certeza, que aquilo que eu prego aqui, em primeiro lugar, eu procuro aplicar, na minha vida, em primeiro lugar, não vai tolerar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, e outros, em primeiro lugar, em terceiro, em segundo lugar, Tchau.